Boa noite, nós estamos aqui hoje no Tuca, no movimento pelas diretas já, pela retomada da democracia, contra a retirada do direito dos trabalhadores, na construção da greve geral, entre o dia 26 e 30 faremos uma outra greve geral, e também lançando propostas que venham quando nós retomarmos a democracia, poder ser parâmetro para a sociedade discutir alternativas para o crescimento da economia, para um projeto de nação. Hoje é um dia muito importante para a classe trabalhadora, a gente já vem há um ano e alguns dias fazendo muita luta para recuperar nossa democracia, e agora hoje nós vamos apresentar o acúmulo desse debate teórico que a gente tem debatido sobre o Brasil que nós queremos. Esse plano tem como objetivo inicial derrubar o governo Temer e superar a crise econômica que vive o país, porque não existe desenvolvimento soberano, não existe projeto de nação altiva sem superar a crise avassaladora que atinge o país. A importância desse ato, nesse momento, nessa conjuntura política, é enorme. Ele significa a popularização, ou melhor, a exposição de um projeto político distinto do que o Brasil vem vivendo, o Brasil vem sendo submetido, que é esse projeto de austeridade fiscal que tem sacrificado fortemente a população brasileira. As pessoas precisam ser ouvidas. É a única maneira de a gente superar esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo. Tem dois projetos hoje em curso no país. Um é elitista que não quer ouvir ninguém, e outro é o que quer chamar quem de direito a se manifestar e opinar sobre os destinos do país. A frente precisa se articular nos municípios, nos estados, para não ser uma coisa só de cúpula e terceira direção. Nós passamos os últimos seis meses construindo uma proposta de um plano popular de emergência. para que a população se dê conta que o Brasil está vivendo uma grave crise econômica, política, social, porém, o país tem saída. Nós vamos trabalhar esse texto comunidade por comunidade, bairro por bairro, vila por vila, porque essa é a única maneira de retomarmos esse país, de cessarmos com essa violência do Estado. Os nossos direitos já são pequenininhos e esses que a gente conquistou, a gente não admite perder, a gente não admite recuar nem um milímetro, nem um centímetrozinho. E também assim, né, direta já, estamos aqui também, né, com a nossa luta, com a nossa pauta, de direta já. Nós vemos que a bandeira das direta já amplia muito a lesão partidária. Não são só partidos, mas também são lideranças políticas, até de partidos que hoje dão sustentação ao golpe, mas que estão rompendo com esse governo. Eu acho que a bandeira das diretas já é uma bandeira que democratiza muito a relação entre os movimentos, partidos políticos e a sociedade. O importante de tudo nesse momento é que é uma hora de unidade de ação. Nós vamos continuar discutindo diferentes comportamentos, atitudes políticas, orientações legítimas de cada força, cada partido, mas esta é uma hora de unidade de ação. As emergências são várias, a cada segundo uma novidade, realmente é um direito a mais, um direito não, são vários direitos por dia que a gente tem perdido, né, depois do golpe. Então, na verdade, é uma tentativa de união e de unificação das lutas, cada vez mais, que já estão se unificando ontem no Rio de Janeiro, acho que foi uma demonstração disso. E eu espero que cada vez mais elas se unifiquem em torno de um plano também consistente. Eu acho que é esse plano que a gente veio conhecer hoje. Esse programa tem duas finalidades. Uma, talvez seja a principal, se divide em instrumento de ligação entre a Frente Brasil Popular, entre os nossos anseios e a população brasileira. Ser factível, unir as forças e, principalmente, nos dar condições nesse momento de conscientizar a população da disputa que está em jogo, do destino do país que está em jogo. Perfeito. Certamente, estamos rumo à criação de uma frente ampla, realmente, para o restabelecimento das liberdades democráticas no Brasil. Greve geral no final de junho, uma marcha do MST em Brasília, para ficar permanentemente lá, lutando, justamente, junto com o povo brasileiro, pelas liberdades democráticas, na certeza de que nós vamos sair dessa crise. Fora Temer, direta já.